Tem empate Tô no lance, aquele de respeito é bom na moral Meu velho é letal, papo de preto original Não pago de he-man, nem malzinho por ter forte Quer viver, tem tempo pra capote Se quer crescer no nome, justo pra ser homem Maldade, corrompe, ganância, consome Teu sobrenome, 121, mérito nenhum Baixa 10 quem baixa 1, se pá morre do mesmo jeito De bang bang, um acerto destina sangue Um alívio de estar vivo, andando num passo adiante Eu sei que é foda, sensacionalismo é moda Gatiro estressante, o capeta faz a hora e a obra Esperando a hora H, pra te robosear Antes de se enquadrar, tenha um brilho de consciência Tal violência que explode o bairro e contamina Pode amanhã verter um corpo na próxima esquina Pedra, maconha e pó, pó A trilha do perigo, o vício faz o mal sem dó O teu inimigo não tem alívio, já assinou o livro Gosta de dar perdido, vai tomar tiro A rua é perigosa, há tempos que não tem cheiro bom Ligado nos pés pretos, os manos que tão naquela mão No lance da esquina, conhece o farol que brilha Diferencia o som, fara apagada é um enquadr, irmão Vida do crime, tem que ter poço firme Respeito no medo é filme, no pânico não define Ladão que rouba pobre é intitulado chinelo Criminoso do crime Mais um bom inferno Mais um bom inferno O soldado crime envolve O soldado crime envolve Então me diz quem é que tá feliz Diz quem é que tá feliz O soldado crime envolve O soldado crime envolve Diz quem é que tá feliz Sou chegado num copo de vinho Sem baseado, narina, olfato no braço de carreteiro Sou ágil, gosto de um louqueiro Do nível dos meus parceiros Já tive muito puteiro Que sempre terminava em griteiro Não fui pro crime, embora muitos convites Exemplo na área existe, quase todos são tristes Pra mim quem sabe, sabe, vai mostrar castelo Não atrasa quem tá no sério Respeita numa questão de elo Inteligência, fé é uma virtude Vários na deficiência, os fracos sempre se ilude Em busca da fortuna, na carga horária noturna Na sombra tentando a sorte, o sistema chega e te encurna Mete os canin brindinha, bêbado post Assim, arroba dos meus das minha A facção te alinha Loucura demais, vira Olho grande, conspira Curiosidade no crime, geram danos pra família Entrou pra pegar mulher, e se acorda mané Se aparência é o que tu quer, a conclusão do que vai ser O crime entra em cena, a ofícia e o seu dilema Carteia aqui tá cheia de quem deu destaque pra algema Se desemprego e justiça te deixa louco Imagina quem já é louco e sai matando por muito pouco Só reclamando, não existe Tome conquista e se extingue no clique-clack da morte Não fique Não deixe falha pra elite Não deixe falha pra elite